E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, um cantor usa homem de escudo contra balas e os dois morrem, alvejados. Olha só, uma notícia aí que pegou todos, mas todos mesmo de surpresa hoje pela manhã, onde faleceu o cantor MC Iraque após ser baleado em um condomínio de Cabo de São Agostinho, no Grande Recife. De acordo com informações da polícia civil, outra pessoa também morreu no local do crime. Testemunhas contam que havia mais de um homem que teria sido usado por MC Iraque como um tipo de escudo humano contra as balas que seriam alvejadas. Os dois morreram devido a tiros. O crime chocou a cidade de Garupa, localizada no estado de Pernambuco, por volta das 13 horas. Os tiros foram disparados de acordo com a polícia, matando os dois. O primeiro foi Everton Matheus da Silva, conhecido popularmente com MC Iraque. O cantor tinha 19 anos. O homem que teria sido usado como escudo humano foi o soldador Cristiano da Silva, de 30 anos. Pois é, o MC cantava brega funk, um ritmo muito popular no Nordeste. Já o crime foi presenciado por pessoas que estavam no condomínio Novo Tempo, que de acordo com informações das testemunhas, Everton puxou Cristiano para perto de si para evitar que fosse morto pelos tiros de arma de fogo. Uma foto dos dois foram divulgadas por um site de fofocas em uma matéria a respeito do falecimento do cantor e do soldado. O MC está de cabelo roxo, já Cristiano encontra-se com uma mensagem. Quanta saudade, sempre lembrando desde pequeno, diz no texto a foto. Olha aí, galerinha, uma notícia importante para vocês aí que queriam saber sobre essa informação tão triste. Bom, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e deixe aí o seu comentário. O que você acha da atitude deste cantor de ter puxado mais um com ele e levado assim a vida de outra pessoa que talvez não tinha nada a ver com o assunto. Bom, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.